Confesso que hoje eu tô bem desanimada, mas treinei legal. É isso, gente. Nem sempre você vai estar disposta, nem sempre você vai estar com vontade, mas você tem um compromisso com você. Você não pode deixar de honrar esse compromisso. Isso é muito importante. Vamos com tudo. E hoje tem Mengão, hoje tem Mengão, hoje tem Mengão. Chuvem gostosa pra refrescar. O pai do céu é maravilhoso. Só agradecer. Toddy chegou. E é botar Toddy pra lavar. E aí? Tranquilidade? Bora, bora que tá chovendo. Tchau. 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 Tchau.